Olá! Hoje é sexta-feira, um ótimo final de semana para todos nós, não é? Vamos lá, nossa correção de arte, tá? E um trabalhinho sobre a independência do Brasil. Vocês vão fazer no caderno de desenho, uma pesquisa bem bonita, né? Então, vamos à nossa correção do livro de arte. Vocês decoraram aí a máscara, né? Do jeito que vocês quiserem, dando o toque indígena, né? Do jeito, da criatividade de vocês, dando o toque indígena. Olha aqui a minha que eu fiz. Gostaram? Cores na vertical, na lateral, curva. Espero que vocês tenham feito de vocês, tá? Gostaram? Vamos seguir agora. Então, você conhece alguma música popular brasileira que fale sobre os indígenas? Escreva, se conhece, qual? Escreva aqui o espaço, a letra dessa canção. Tem a música da Xuxa, tem várias músicas, né? Eu até citei algumas. Tem vários tipos de música, né? A tia pegou aqui do Raimundo Fagner, ó. Olha a letra. Olha a letra. A tia vai ler aqui, olha como é bonito. Do Raimundo Fagner, né? Nosso cantor, popular brasileiro e cearense. Ele é aqui da nossa terra. Cearense, Raimundo Fagner, ó. O título, Somos Todos Índios. A letra, gente, como é bonita, ó. Há muito tempo que falo da natureza e do amor, das coisas mais simples dos homens de Deus. Canto sempre a esperança, acredito no azul que envolve o planeta toda manhã. Depende de mim, depende de nós. Escuto o silêncio, ouço a voz. Quem vem de dentro e enche de luz, toda nossa tribo, somos todos índios. Tenho pensado na vida, no prazer de viver, nas coisas bonitas entre eu e você. Meu canto sempre é de luta por mundo de paz, por mundo de paz, cuidar das florestas e dos animais. Olha, não é linda, gente, aqui? Olha, quem não copiou, acho que dá pra copiar, não é, ó? Viu? Linda, linda, linda essa música, não é? Eu escutei a música. Escutem, procurem que vocês vão conseguir e vão gostar de ouvir, ó. Vamos agora para a décima questão, né? A questão indígena é um assunto muito sério, né? Todo dia passa nos jornais. Você deve ouvir e assistir documentários e ler reportagens que abordam esse tema. Na folha seguinte, né, nós estamos na 102, que está falando ainda da 103. Na folha seguinte, colhe reportagens que falam sobre essas questões e discutir. Só que nós já discutimos, né? Vocês podem mandar um painel, né? E ficar por dentro dessas informações. Se nós tivéssemos presencial, a gente ia fazer um painel ali no mural legal, né? Mas nós todos sabemos que os índios estão se acabando, né? Eles estão morrendo. Eles não estão conseguindo pegar a sua terra de volta, né? Que tiraram, tomaram dele a terra. Porque eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Então, eles estão... E agora, com essa pandemia, gente, eles estão, assim, isolados. Eles estão excluídos, os índios, né? É só assistir o jornal que nós sabemos dessas informações, né? E vocês pesquisaram, a tia pesquisou aqui, algumas informações aqui, ó, não é? Resistente, né? Resistente à luta, exige reconhecimento. Eles estão lutando pelas terras deles. Eles estão lutando pelos direitos deles, viu? Olha aqui. Os índios não querem ficar presos ao passado, ó. Os índios não querem ficar presos ao passado. Eles querem também estudar, trabalhar, né? Eles querem ser incluídos na sociedade, porque eles merecem, tá certo? Então, vocês fizeram aí a página de vocês, né? Aí cola aí essa reportagem que você encontrou nessa página aí, tá certo? Eles estão sofrendo, né, gente? Eles estão sofrendo e isso é triste. Então, aqui, né, vocês fizeram as pesquisas de tinta nanqui, né? Um tipo de tinta preta que os índios utilizam na pele, no corpo, em dias de guerras e em comemorações, né? Eles fazem vários, ó, vários traços com essa tinta nanqui, uma tinta preta, né, ó. Tá legal? Assim, os traçados deles. Vocês fizeram? Façam de acordo, né? Os traçados pretos, subindo e descendo, formas geométricas. Isso tudo é de acordo com os traçados indígenas, né? Eles gostam de manter os traçados no corpo deles. Em comemoração, em dias de guerra ou em comemoração, nascimento, casamento, não é? Então, fizeram direitinho. Agora, nós vamos para a nossa independência do Brasil, que é 7 de setembro. Olha aí o que vocês vão fazer. Vamos ler aqui, primeiramente. Olha aí, lá no Rio Piranga, né? Diga ao povo que fico, né? Se é para o bem da nação. Então, os portugueses dominaram o Brasil, que por isso tornou-se colônia de Portugal. Na época, nós não éramos uma pátria ou uma nação. Nós éramos uma extensão do território de Portugal. Muitos anos após o descobrimento, a família real veio para o Brasil. Durante o tempo, fomos governados, né? O Brasil, fomos governados por Dom João VI, filho da rainha Dona Maria. Então, quando Dona Maria morreu, Dom João foi ser coroado rei em Portugal. E deixou aqui seu filho, Pedro, para cuidar dos interesses de Portugal aqui no Brasil. O Brasil é a nossa pátria, porque aqui nascemos, né? Então, nesse dia, é dever de todos os cidadãos brasileiros participarem das homenagens feitas ao país. Que é o dia 7 de setembro, tá? Feriado. Então, no caderno de desenho, vocês vão pesquisar, né? Sobre o dia da independência do Brasil. Bem bonito. Pode ilustrar, pesquisar, escrever do jeito de vocês, da maneira que vocês quiserem, tá bom? Beijos e até breve. Tchau! Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!